Que os cachorros são os animais mais populares do Brasil, isso não temos dúvida. Os cães fazem parte de muitas famílias espalhadas no nosso país. E falar em cachorro é falar de muitas raças e perfis diferentes. Mas você sabia que existem mais de 800 raças de cachorro diferentes no mundo? Embora todas elas sejam lindas, existem algumas que são mais populares do que outras. Nesse vídeo você vai saber quais são as 10 raças de cachorro mais populares no nosso Brasil. Tenho certeza que você vai se surpreender com o primeiro lugar. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber sempre os nossos vídeos. E deixe também seu like, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E assim a cada dia trazer mais vídeos para você. Seja bem-vindo ao canal Nosso Amigo Cachorro. O Bulldog francês é uma raça muito popular e que a cada dia conquista mais admiradores. Ele também é pequenininho e muito carinhoso, perfeito para quem tem crianças em casa ou mora sozinho. Por não precisar de tanto exercício físico, o Bulldog francês é ideal para quem tem rotina corrida. Embora de origem asiática, caiu rapidamente no gosto dos brasileiros e tem estado cada vez mais popular. Ele é um cachorro de porte pequeno. É muito carinhoso, dócil e de boa índole, principalmente com as crianças. É uma raça pequena que pode viver tanto em casas como em apartamentos e que adora companhia. Muito protetor, principalmente em relação aos seus donos. Pug é extremamente corajoso, brincalhão, leal, companheiro. Adora ficar no colo. Adora acompanhar o dono em passeios. E é uma raça bastante inteligente. É uma das raças mais inteligentes do mundo. Pacientes e dinâmicos com crianças e muito carinhoso. Ou seja, um dos cães mais adoráveis que podem existir. Não é por acaso que ele é usado como cão-guia para deficientes visuais. Além de inteligentes, os cães dessa raça são amáveis e fiéis companheiros. Mas precisam de boas doses diárias de exercícios. Se não gastarem energia, podem se tornar muito agitados e desenvolver problemas de comportamento. O Maltês, outra raça pequena e peluda que faz muito sucesso entre os brasileiros. O pelo longo e branquinho do Maltês é muito popular entre as crianças, que se dão muito bem com essa raça de cachorro. Brincalhão e carinhoso. Ele é uma raça tranquila, calma, dócil, educada e gentil. Além disso, é extremamente companheiro, inteligente, carinhoso, alegre e alerta. O Maltês adora ficar junto aos donos. Sempre estão acompanhando eles, onde quer que vão. Costumam ser bastante requisitados por ser um cão que se adapta bem a apartamentos. Ou seja, ele é do tipo que se adapta facilmente ao ritmo do lar e ao estilo de vida dos donos. O Shih Tzu é uma raça bastante antiga, com um leve toque sagrado em seu histórico. Apesar de ter sido originado no Tibete, ele está mais associado à China, onde eram reverenciados e venerados pela realeza chinesa, como animais de estimação dos palácios. O antigo cão da realeza chinesa tem se mostrado um companheiro leal, carinhoso e não precisa de tanta atividade física. Esses cãezinhos peludos, ele tem um focinho curto, que torna a sua aparência ainda mais fofa e irresistível. É muito sociável, tranquilo, apaixonado por colo e não tem hábito de latir muito. Perfeito para quem mora em apartamento. O Yorkshire TRE O Yorkshire TRE, e orcs como são carinhosamente chamados, fazem parte dos grupos de cães de companhia e TREs. Por ser um TRE, era muito usado para caçar ratos nas fábricas de vestuário, e pertencia à classe trabalhadora. Assim, a raça também se tornou bem popular no Brasil e não poderia faltar em nossa lista. É uma das raças preferidas das mulheres pelo tamanho. São carregados em bolsa ou no colo por toda parte. Além disso, eles são espertos, ágeis, brincalhões, companheiros, alegres, carinhosos, independentes e costumam encantar a todos. Se adaptam muito bem a apartamentos, além de serem ideais para casas com crianças. O labrador é uma das raças de cachorro mais vendidas e mais popular do mundo, há alguns anos. E não é por menos, esse animal é brincalhão, obediente, carinhoso, dinâmico e um verdadeiro companheiro. Além disso, os labradores adoram brincar e possuem energia de sobra para atividades de todo tipo. Eles também tornam-se mais calmos quando idosos, para lares com famílias grandes, já que gostam de crianças. Labradores também são ótimos cães para idosos, assim como os cães de terapia. É bastante receptivo e se dá muito bem com crianças. Você é muito inteligente e ágil. Ele também é muito usado como cão-guia e até mesmo em resgates. O pincher alemão é uma raça canina originada na Alemanha, que tem uma aparência muito elegante. O pincher parece ser uma versão miniatura do Doberman, ou uma versão maior do pincher miniatura. No entanto, ele foi a base para ambas as raças, além de ser incluída nas mesmas origens que outras raças, como o Rottweiler, por exemplo. O pincher é uma raça rara com um excelente senso de humor. Além disso, ele é corajoso, sóbrio e tem muita energia. É bastante dócil e muito versátil. Por isso, ele é muito admirado tanto pela sua beleza quanto pela sua inteligência. O Poodle A raça é favorita dos brasileiros há anos. A variação mais popular é a toy. E a sua inteligência é a sua característica mais marcante. Além disso, o Poodle tem enorme capacidade de compreensão e obediência. Por isso, são cachorros leais e carinhosos, de temperamento dócil, brincalhões e nadadores. Eles adoram estar com seus donos e são capazes de se darem bem com todos na família, inclusive crianças e até mesmo gatos. Os cães sem raça definida, conhecido como vira-latas, são os mais populares entre brasileiros. Por mais incrível que pareça, o líder da lista de cachorros mais vendidos ou mais procurados é disparado na frente o vira-latas. Há quem diga que esse herói da sobrevivência podem ser os mais fiéis dos cães, além disso, os mais resistentes a doenças. Como esses cães não têm uma única raça de origem, é por isso que eles são menos propensos a sofrer de doenças genéticas ou hereditárias. Quem tem um exemplar em casa jura ser a espécie mais inteligente que existe. Por isso, não troca por nenhuma outra raça pura. Uma coisa é certa, é amor incondicional para o resto da vida. Você já conhecia essa lista das raças mais procuradas do Brasil? Espero que tenha gostado dessa lista de raças. Se você gostou, então deixa seu like e se inscreve no canal. Me conta abaixo nos comentários o que você achou. Me conta também qual é a sua raça favorita e qual não falei no vídeo. E deixa também sugestões para os próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!